Olá a todos e o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os meus eliminadores favoritos Este é um vídeo que tem sido muito pedido para vós para fazer um vídeo de top eliminadores favoritos e portanto é isto que vamos falar hoje aqui, eu queria fazer um top 10 mas eu sinceramente assim os meus favoritos, favoritos, favoritos que eu quero mesmo recomendar e que acho que são tipo do melhor que há, são estes aqui que são na verdade 7 portanto eu vou-vos só recomendar os meus top eliminadores favoritos por isso o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar Ora, o primeiro eliminador que eu quero falar é o meu favorito de sempre, sempre, sempre e este está claramente em primeiro lugar, não é o que eu tenho no rosto mas é sem dúvida, está farta de aparecer aqui no canal, é sem dúvida o meu favorito e este é da Becca e os eliminadores da Becca são fantásticos, das melhores fórmulas que há que não se nota muito os poros super metalizados e super intensos e este é o Champagne Pop e esta é uma colaboração com a youtuber Jaclyn Hill e a cor é fantástica e dá tanto papéis médias como papéis claros, peles muito escuras, muito escuras não mas peles médias escuras, bastante claras, ele funciona muito bem, é um rose gold perfeito e é extremamente metalizado e é mesmo, é o eliminador perfeito e é sem dúvida o meu favorito e agora já podemos comprar Becca Cosmetics no site sephora.pt o que é muito, muito bom e este é o meu primeiro Ora, de seguida eu não consigo pôr uma ordem a partir de agora sei simplesmente que o da Becca é o meu favorito e a partir de agora eu gosto de todos praticamente de igual maneira portanto agora vai ser uma ordem aleatória quero falar de um da Colourpop que está farta de aparecer aqui no canal também e estes são os Super Shock Chic este especificamente é o tom Stole the Show que é um tom de bom papéis muito claras, médias claras médias, médias, médias eu já diria que vai se ver no rosto este é aqueles iluminadores super brancos que depois refletem tipo amarelado champanhe mas este é muito, muito clarinho é aquela fórmula tipo meio bouncy, parece quase um cremezinho, uma mocinha mas depois podem aplicar com o dedo ou com o pincel e é extremamente neutralizado, também super intensos e os da Colourpop são super em conta eles têm N cores, este Stole the Show é fantástico mas quer dizer, podem escolher qualquer cor, a fórmula é ótima depois assim no mesmo tipo de cor também assim aqueles brancos claros que só dá para aquelas peles muito, muito claras aqueles brancos que refletem tipo amarelado champanhe temos o Da Nars, o Albatross, este há N dupes no mercado eu estou a usar um desses dupes no meu rosto eu tenho este tipo de iluminador mas está misturado com outros, portanto não é bem na verdade eu não tenho bem nenhum destes mas pronto, este é aquele tipo de tom também como o anterior, este é mais fica mais amarelado, é aquele tipo de tom que depois fica mesmo tipo amarelo no rosto mas só dá mesmo para peles muito claras no entanto, para peles muito claras fica absolutamente lindo super berrante nós estamos partes de ver este tipo de iluminadores por aqui no canal e também na internet e há imensos dupes eu adoro este tipo de tons, eu sei que é aqueles tons que muita gente não gosta eu adoro e acho este Nars, Albatross uma fórmula fantástica e a cor também é ótima depois quero falar dos iluminadores do Jeffree Star gostem ou não gostem dele os iluminadores dele são estupendos e são gigantescos e em termos de valor, qualidade é do melhor que anda no mercado é um tamanho inacreditável, este é gigantesco não há nada como isto, é maior do que um blush é maior do que um bronzer é gigante e anda nos 20 e tal eu acho que é nos 30 é muito, muito bom extremamente metalizados este tom especificamente eu acho que já não há isto foi uma edição da metade este é o Skin Frost no tom eclipse que foi a colaboração com o Man & Amiway mas pronto mas qualquer um do Jeffree Star eu recomendo porque são todos muito, muito bons extremamente pigmentados extremamente metalizados uma reflexão são mesmo muito, muito, muito bons super intensos as cores ele tem cores fantásticas tem as cores mais malucas e tem as cores mais subtis de acordo com o que vocês estão à procura obviamente e pode ficar desde assim extremamente berrante como mais suave e eu adoro-os e acho que em termos de se alguém quer aqui um iluminador e só quer ter tipo um que sabe que vai dar-me valor mas que vai durar imenso tempo e vai render estes são tamanhos fantásticos e isto dura uma vida eu não sei como é que alguém alguma vez consegue acabar com isto mas eles são realmente fantásticos depois temos um clássico bem antigo e quem já vê vídeos na internet assim de maquilhagem há algum tempo sabe que há uns anos atrás isto era tipo um produto de culto que toda a gente queria toda a gente adorava toda a gente sonhava ter e agora pronto infelizmente já ninguém fala tanto dele eu continuo a achar que ele é fantástico e continuo a adorá-lo e a usá-lo quer dizer tento utilizá-lo bastante pelo menos estou a falar do MAC Mineralize Skin Finish no tom Soft and Gentle que é um iluminador este aqui eu já diria que é para peles médias médias a médias escuras não muito escuras não muito claras dá para os claros escuros e para os médios escuros já não dá para os escuros anda ali é para os meios espectros este é um iluminador assim meio bronze mais quentinho não é muito escuro mas também não é muito claro já fica assim com um subtom meio bronze e fica extremamente bonito este aqui só tem um senão na minha opinião apesar de ser um senão que facilmente eu consigo ignorar é que quando vocês aplicam o pincel no pó ele tem um monte de kickback sabem quando aplicam o pincel no pó e salta montes de pó por todo o lado é um bocadinho empoeirado é esse o único problema dele mas em termos de performance é fantástico e eu adoro os produtos não é que vocês já sabem portanto este é um dos meus top por fim temos mais dois e eu guardei dois muito muito em conta para o final dois que eu adoro um mais subtil um mais intenso o mais intenso é da Catrice 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 eu nunca sei bem dizer Catrice este é o High Glow Mineral High Lighting Powder este é no tom 010 Lighting Fusion e este é muito clarinho muito metalizado parece pouco metalizado aqui mas ele na pele fica intenso já nem tenho sítio para o pôr fica mesmo intenso fica muito muito bonito extremamente metalizado mas não tem uma cor muito assumida apesar de ele parecer que é muito branco ele não tem uma cor muito 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 assumida eu sinto que este é daqueles que quando vai para a pele dá só uma reflexão não dá propriamente uma cor muito intensa quer dizer dá um bocadinho de cor ao ponto de uma pele mais escura não conseguir usar mas não dá muita cor ao ponto de se ver tipo uma risca branca quando fazemos assim de lado muito muito bonito muito metalizado o meu não tem muitas purpurinas eu sei que há algumas pessoas que se queixam que ele tem algumas purpurinas o meu está impecável e eu acho que ele é super bom principalmente pelo preço que é anda nos 5 euros acho eu e é fantástico não tem muito kickback é muito fininho adoro é dos meus favoritos e por fim quero falar de um bronzer super subtil que este aqui não é fácil de encontrar porque eu tive que o comprar no ebay e acabei por pagar um bocado mais por ele do que realmente ele é ele é um produto de essence portanto é um produto já a partida bastante em conta mas como eu não encontro em portugal nem encontrei em nenhum dos sites que tem essence eu acabei por me encomendar do ebay porque era um bronze era um iluminador que eu queria muito porque a Kathleen Light solava muito dele etc eu acabei por pagar um bocadinho mais porque é um bocadinho mais que 10 euros por ele eu continuo a achar que não é muito principalmente porque é muito bom mas pronto obviamente que é essence e devia ser um bocadinho mais em conta e mais fácil acesso no entanto para quem se quiser dar o trabalho e quiser um iluminador muito muito suave todos estes que eu falei são bastante intensos ok consegue-se obviamente aplicar fazer uma aplicação mais suave dependendo da quantidade de produto que aplicamos mas se quiserem aquele que vocês aplicam 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 e nunca fica too much é este se querem começar por exemplo a utilizar o iluminador e nunca o utilizar e tem um bocado de medo logo à partida este sabem quando não querem utilizar nada na pele mas querem só dar aquele pequeno glow mas não sabem bem como aplicar este este é mesmo aquele pure nude como ele próprio diz este é o pure nude highlighter e este é no botão be my highlight e ele aqui quase parece matte no entanto ele dá uma não é propriamente metalizado como todos estes que eu falei este é mesmo aquele glossy look que vocês não percebem bem como é que lá está não é metalizado não tem purpurinas não tem uma cor muito assumida dá só tipo um ar glossy é quase como se tivéssemos aplicado onde quer que a gente o aplique parece que aplicámos um spray fixador daqueles que ilumina sabem tipo um fixe plus ou uma coisa assim é só mesmo esse look porque ele depois também não tem praticamente cor nenhuma dá só é difícil explicar se eu aplicar aqui na mão vocês veem é praticamente da cor do meu dedo e não dá grande reflexão no entanto se eu aplicar tipo aqui já dá qualquer coisa mas não é too much não sei se dá dá para perceber está aqui qualquer coisa a luz é agarrada mas não está metalizado não está uma cor específica não vai ficar uma faixa de uma cor não está propurinado sabem é mesmo é mesmo é diferente é um iluminador muito muito diferente e eu continuo a dizer é um bocado mais caro do que ele supostamente deveria ser porque é Essence mas para quem quer realmente uma coisa suave ou para quem quer uma coisa que não se percebe que está lá uma coisa para iniciar é ótimo vale a pena mesmo sendo um bocadinho mais fechado do que o próprio produto Essence costuma ser se comprarem pelo Ebay vai ficar para aí uns 10€ ou um bocadinho mais eu acho que vale a pena e na minha opinião convém sempre termos um iluminador deste género na nossa coleção para se quisermos uma coisa mais suave e acreditei ou não eu acho que é muito difícil encontrar estes tipos de iluminadores os berrantes Shabam Mauder que se vêem tipo da lua do outro lado da estrada encontra-se não tanto a banalizar mas encontra-se em muitas marcas assim estes mais chupetis que não sabem de onde é que a iluminação vem mas parece que vem de dentro mas está lá qualquer coisa já são mais difíceis de encontrar digo e portanto este é sem dúvida um dos meus favoritos e pronto é este vídeo espero que tenham gostado espero que vos tenha dado boas dicas de iluminadores e agora é a vossa vez de me darem boas dicas de iluminadores nos comentários se tiverem se tiverem alguma sugestão de iluminadores deste género que quase não se veem super nudes que não se percebe bem de onde é que vem a iluminação digam-me em baixo nos comentários porque eu continuo a achar que é muito difícil encontrar estes tipos de produtos e digam os nossos iluminadores no geral favoritos nos comentários em baixo espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo o próximo vídeo